Bem-vindos ao treino de classificação do Grande Prêmio da França. As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde e logo vai começar a disputa pela pole. Então, Anthony, estamos aqui para mais um treino classificatório. Conta pra gente o que você espera ver hoje. Bom, Machado, eu sempre fico imaginando que seria legal ver o recorde da volta mais rápida ser quebrado. Mas mesmo se isso não acontecer, espero que os pilotos deem tudo de si. Com as condições que temos, aposto que vamos ver algumas voltas muito rápidas conforme os pilotos tentam diminuir qualquer milésimo de segundo que puderem. Então, vamos lá. Sim. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.